Doutor, o paciente do Leipto 4 eu acho que está precisando de mais inalações durante o dia. Ué, mas como você sabe disso? Bom, durante a ausculta pulmonar do meu exame físico, eu vi que o lobo superior esquerdo tem hora que tem até estetor crepitante e o lado direito está bem obstruído. Uau, eu não sabia que você podia fazer esse exame físico tão completo, mas muito obrigado pela informação. Eu vou dar lá uma olhadinha e já prescrevo. Nessa aula aqui eu vou te apresentar uma visão geral sobre os métodos propedêuticos, a semiologia, a semiotécnica do exame físico. Então já clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhuma aula que eu lançar aqui no canal. Pega aí o seu café ou chá e seja bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. Métodos propedêuticos. A gente ouve na época da faculdade isso, a gente ouve falar de semiologia, semiotécnica, exame físico e muitas coisas ali não fazem sentido na nossa cabeça naquele momento, o momento em que a gente está meio que aprendendo isso pela primeira vez, ouvindo muitos desses termos pela primeira vez. Pode ser que você esteja passando por isso agora, pode ser que você esteja assistindo esse vídeo para justamente tentar entender o negócio lá que seu professor falou e você não entendeu. Nesse vídeo eu vou te dar, nessa aula eu vou te dar um aspecto geral sobre os métodos propedêuticos. A metodologia que a gente usa para a realização do exame físico. Uma prática diária na sua prática de enfermagem, enfermeiro, para você garantir que você tenha bons diagnósticos de enfermagem, que você tenha uma boa implementação de enfermagem ali no seu processo de enfermagem. Isso passa por uma boa coleta de dados e a coleta de dados está diretamente relacionada à sua capacidade de entrevistar pessoas e adquirir informações através de uma entrevista e do seu exame físico, que é você adquirir informações através de quatro métodos propedêuticos, onde você usa os seus sentidos para perceber alterações, possíveis alterações ou normalidades, no corpo, na realização, no físico deste paciente, deste indivíduo. O método clínico, o método propedêutico, ele vai constituir a base do seu exame físico, do seu exame clínico junto ao paciente, que são a entrevista e o exame físico. E o exame físico ele vai compreender a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Fábio, tem essas imagens aqui embaixo. Exato, inspeção, vou inspecionar, eu vou olhar, eu vou usar a minha visão para conseguir adquirir informações desse paciente. Palpação, vou utilizar o meu tato para palpar este paciente, vou apertar, utilizar técnicas, e aí dentro da palpação existem várias técnicas de palpação, para eu sentir estruturas abaixo da pele, sentir alterações abaixo da pele ou na própria pele. Percussão, eu vou percutir, eu vou usar o corpo da pessoa como bateria e vou ouvir, eu vou utilizar a minha audição para talvez identificar alterações. E a ausculta, a ausculta também está relacionada ao nosso ouvido. Nós também vamos ouvir e sentir essas vibrações sonoras, porém através de um instrumento chamado estetoscópio. Agora entrando um pouco mais a fundo em cada uma delas, mas mesmo assim de uma forma bem ampla e geral, a inspeção, que é o primeiro método propedeutico, é um processo de observação, onde a gente utiliza a visão e o olfato, sim, a gente aproveita também para cheirar a pessoa nesse momento, A gente vai utilizar isso para obter dados do nosso paciente. Eu vou deslizar o olho pelo corpo todo, bem como observar as expressões do meu cliente, isso trazendo para a realidade, por exemplo, da pediatria. Na pediatria, muitas vezes, a criança, dependendo da idade dela, ela não tem como te falar que ela está com dor, por exemplo. Então, nós temos que observar as expressões faciais e algumas expressões corporais dessa criança para a gente entender se ela está com dor ou não, no caso de recém-nascidos, crianças muito menores ou até mesmo deficientes. Um detalhe importante é que a inspeção não para quando você passa para o próximo método propedeutico. A inspeção, ela continua, então, enquanto você está realizando o restante do exame físico, ou seja, a palpação, a percussão, a ausculta, você continua a sua inspeção, eu continuo observando este paciente. E aí, tanto que tem uma frase que eu acho interessantíssima, né? Que erra menos quem inspeciona mais. Se você inspecionar direitinho, olhar direitinho, a probabilidade de você errar é muito menor. E relacionado à semiotécnica, como que eu realizo essa observação? Como que eu realizo essa inspeção? Ela pode ser estática ou dinâmica. Qual que é a diferença? A estática, o paciente está parado, o seu objetivo é olhar os contornos anatômicos, olhar uma ferida, uma lesão, algo que o paciente parado, aquele braço parado, você vai conseguir observar, e a dinâmica, o meu foco vai estar nos movimentos daquilo que eu estou querendo observar. Então, eu preciso observar o movimento do braço, então, tem que ser uma inspeção dinâmica, eu preciso movimentar e ver se o movimento está sendo corretamente ou não. Além disso, a inspeção, ela pode ser frontal, onde você fica, né? Você, avaliador, vai ficar de frente para a região que você está querendo observar. Então, no caso aqui, por exemplo, o avaliador está de frente para o abdômen desse indivíduo, e aqui, ou pode ser também uma inspeção tangencial, onde eu fico olhando na lateral, né? Em vez de olhar de frente, para o meu paciente eu olho a lateral dele. E para que serve olhar o paciente de lado, né? Ficar olhando de canto de olho, né? Não literalmente, mas o paciente fica te olhando de canto de olho. Porque eu quero olhar movimentos mínimos, então, uma respiração, por exemplo, eu preciso visualizar esse movimento acontecendo. O segundo método propedeutico aqui, para a gente, é a palpação, onde eu vou obter dados através do tato e da pressão na pele, no corpo deste paciente. E ela vai me permitir a identificação de modificações na textura, na espessura, na consistência, sensibilidade, elasticidade e frêmetos. Eu consigo observar tudo isso só pela palpação do meu paciente. A semiotécnica da palpação é extremamente complexa, e eu vou ter que trazer um vídeo específico para isso aqui no canal, para te explicar. Porque ela pode ser feita de muitas e muitas formas. Com a mão espalmada, com uma mão sobrepondo a outra, que é a que eu utilizo, com as polpas digitais, em formato de pinça, com o dorso dos dedos, que a gente utiliza geralmente para ver a temperatura do paciente. A gente pode utilizar ponte e pressão, pegar algum objeto ponte agudo e pressionar na pele do paciente para a gente tiver sensibilidade ou alguma coisa assim. Então, a escolha da forma que você vai realizar a palpação varia de qual estrutura você está avaliando. Também não adianta eu utilizar, por exemplo, a palpação em pinça, que você faz literalmente uma pincinha assim com os dedos, para você avaliar muitas vezes o turgor da pele, para você avaliar coisas relacionadas a isso. E eu queria fazer uma palpação do pulmão com uma pinça. A menos que eu esteja vendo o turgor da pele torácica, não faz o menor sentido. Então, exige um cuidado um pouco maior, você saber utilizar cada técnica em determinada estrutura corporal. A percussão, que é o fato de você dar pequenos golpes no paciente, para você obter dados como a intensidade, a tonalidade e o timbre da vibração, do som que vai partir dessa estrutura para você. A percussão, ela também tem algumas técnicas, inclusive, sobre percussão, a gente já tem um vídeo aqui no canal, eu te falando dessas técnicas, como a gente realiza na prática essas técnicas de percussão. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês assistirem. Os tipos podem ser uma percussão direta, onde eu bato diretamente meu dedo sobre a estrutura, a dígito digital, que é a mais utilizada, a gente coloca dois dedos e bate sobre esses dois dedos, para a gente poder ouvir esses sons, ou apunho, percussão, piparote, que aí vão ser exames um pouco mais específicos, quando a gente está querendo, por exemplo, em vez de ficar macite ou algo do gênero. Os tipos de sons que a gente pode estar ouvindo no momento dessa percussão, são os sons maciços, submaciços, timpânicos e claro pulmonar. O claro pulmonar, ele vem da percussão dos pulmões. O timpânico é quando você bate sobre uma estrutura que contém ar, então, por exemplo, o estômago, se ele está vazio, você vai percutir sobre ele, ele vai ter um som timpânico, um som que ressoa. O som submaciço, ele tem ar em pequena quantidade, e o som maciço, ele é um som desprovido de qualidade de ar, é um som extremamente resistente, som duro, é quando você bate, por exemplo, sobre um osso. E o nosso último método propedeutico, que é a ausculta. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o estetoscópio, como eu disse, um instrumento, para estar obtendo os ruídos normais ou patológicos, a gente vai, ao escutar, a gente vai ouvir profundamente essa estrutura, que a gente só consegue ouvir com esse instrumento, a gente só consegue auscultar isso com o estetoscópio. Sem esse instrumento, infelizmente, a gente não consegue ouvir esses sons. Eles são extremamente baixos, eles estão na parte mais interna, então eu preciso desse instrumento para que eu consiga ter acesso a este som. E a gente consegue auscultar algumas estruturas, a gente consegue auscultar tudo, não tem como auscultar o osso, por exemplo. A gente vai auscultar o coração, o pulmão, o intestino, a artérias, e algumas outras poucas estruturas, não são muito mais do que isso. E não é que tenha uma técnica para auscultar, mas existem alguns cuidados que você deve tomar na hora de realizar a ausculta. De preferência, tem que ser realizado em um ambiente sem ruído externo, a gente sabe, hospital, aí você pega, ah, é o hospital pediátrico, piorou, dificilmente vai estar quieto naquele lugar, mas você tem que treinar o seu ouvido a esse ambiente. Mas de preferência, principalmente se você é estudante e está iniciando, a ausculte em um lugar livre de ruído. O estetoscópio tem que ser colocado diretamente sobre a pele nua. Então nunca colocar o estetoscópio, nunca auscultar por cima da roupa do paciente. Ah, Fábio, mas eu sou homem, a paciente é do sexo feminino, não sei o quê. Cara, tu é profissional de saúde, você precisa fazer a ausculta corretamente. A menos que seja um teste, seu professor está auscultando e você só quer, sei lá, testar junto e tal, não tem grau de importância diagnóstico, alguma coisa assim. Beleza, tá? Mas na prática, dia a dia, sua decisão, seu nome em jogo é diretamente sobre a pele nua. Algo muito interessante é que não só o som tem que ser avaliado, a abulha cardíaca, os ruídos adventícios, ruídos hidroaéreos ali na região abdominal, mas sim a gente tem que avaliar também as características desse som, tá? A intensidade, tá alto, tá baixo, né? O volume tá alto, o volume tá baixo. Qual que é a tonalidade, tá mais agudo, tá mais grave esse som. Qual que é a duração, tá durando dois segundos, um segundo. Qual que é a qualidade desse som. Então eu tenho algumas características que eu preciso avaliar, não é só saber se tá presente, não tá presente e ele acabou. E uma dica, pra você aqui fica a dica, é se você fechar os olhos, vai te ajudar bastante a perceber mais os sons que estão vindo ali do seu instrumento, do estetoscópio. Bom, eu já tenho aula aqui no canal sobre métodos propedeuticos, porém ela já tá um pouquinho antiga, já tinham dois anos que eu fiz essa aula, achei que tava faltando alguns dados, eu falei, pô, vou regravar, né, vou fazer novamente essa aula, vou apresentar de novo essa aula pra vocês, porque é de grande valia, é de grande importância que você saiba, você tenha essa segurança, você compreenda e entenda quais são esses métodos propedeuticos. Importante também salientar, né, pra você que ficou até o final dessa aula aqui, você ganhou esse bônus, de entender que da forma que eu te apresentei nessa sequência, é a sequência que você vai realizar na prática, exceto quando você faz o exame abdominal. Quando você faz o exame abdominal, após a inspeção, você já entra com a ausculta, tá? Porque a palpação e a percussão, né, que é o momento onde você toca no paciente e percute ele, isso pode alterar os movimentos do intestino na hora que você for auscultar. Então, exceto no momento em que você vai avaliar o abdômen de um paciente, e aí você vai realizar uma outra sequência. Fora isso, todas as outras, todos os outros exames de todos os outros sistemas, você vai realizar sempre a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta nessa sequência. Se você gostou dessa aula, ou se não gostou também, clica no botão gostei, que isso me ajuda demais, né, ajuda também o canal a continuar crescendo e outras pessoas conhecerem aqui o meu trabalho. Compartilha esse vídeo com outras pessoas manualmente, clica no botão compartilhar aqui embaixo, tem uma setinha aqui embaixo, você pode mandar em grupo no WhatsApp, manda no grupo da família, lá pra sua tia, pro seu tio, que tenho certeza que eles vão gostar também desse conteúdo, ou se pelo menos ficar curioso, eles vão. E é claro, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, a gente tem duas aulas por semana aqui no Enfermagem Total, um canal totalmente voltado aqui pra nossa enfermagem. Eu te vejo na nossa próxima aula então. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí